A reconquista de Mossul no Iraque estará por dias. A convicção é do chefe do Estado-Maior do Exército Iraquiano, Othman al-Ghanimi. O Tenente-General explicou a uma televisão inglesa que espera dominar por completo a cidade iraquiana antes do início do mês sagrado do Ramadão, no dia 26. As forças pró-governamentais lutam por Mossul desde outubro, caiu nas mãos do Estado Islâmico em 2014. À medida que os jihadistas recuam, deixam expostas as dificuldades dos cidadãos. Fome e sede são dois problemas que a comunidade internacional tenta resolver. As Nações Unidas enviam todos os dias para Mossul mais de 2,5 milhões de litros de água potável. Uma boa notícia é que a ONU já conseguiu reparar uma estação de tratamento de água esta semana. A parte menos boa da notícia é que a água só irá chegar a todas as zonas conquistadas ao Estado Islâmico dentro de três meses.